Olha minha rapaziada, eu não sei se tem muita gente aqui que acaba tendo superstição, que acredita em situações do além, podemos definir assim. Mas eu acho que se tem alguma formação tática para o Atlético apostar no centenário, se for para levar em consideração a história do clube, seria o esquema de três zagueiros. Esquema que o Atlético foi campeão brasileiro, esquema que o Atlético foi campeão da Copa Sul-Americana, esquema de um time tão emblemático como foi o de 2004, então assim, se a gente tirar a média, o Atlético tem um aproveitamento muito legal quando joga com três zagueiros, são times que ficaram marcados na história do clube. Mas óbvio, o trabalho do Osório não pode se basear em 2001, 2004, 2021, o trabalho do Osório precisa se basear no elenco atual. E se você for levar em consideração, desde a temporada passada a gente já vem nessa intenção de jogar com três zagueiros. No ano passado eu considero que o melhor momento que a gente viveu foi jogando com três zagueiros, com Cacá pela direita, Thiago centro, Esquivel pela esquerda. Foi pelo menos o momento que eu senti mais segurança e eu senti o setor controlando melhor as ações, defensivamente, levando em consideração também que o Atlético vem de temporadas e temporadas e temporadas, onde a consistência defensiva não é um ponto forte da equipe. Se você for parar para pensar qual foi a última defesa emblemática do Atlético, uma defesa que passava realmente segurança em jogos grandes, acho que em 2021 e 2022 a gente acabava sofrendo menos gols porque a gente tinha uma proposta muito recuada, não necessariamente a gente se defendia bem. Eu considero que em 2020, quando a gente ia ler o Alto Ouro, também era um time que jogava de maneira muito reativa, jogava lá atrás, então naturalmente você acabava ficando um pouco mais protegido. Desde então, acho que a gente tem uma defesa muito mais inconstante do que uma defesa que a gente possa chegar aqui e usar como exemplo de ah, essa defesa foi a melhor defesa dos últimos anos. Se eu perguntar aqui para vocês qual foi a melhor defesa dos últimos anos, desde 2020 é difícil. 2021 era uma defesa que falhava muito, 2022 também, e 2023 também. Então, esse esquema com três zagueiros, em algum momento da temporada passada, me passou um pouco mais de segurança e eu vou te falar mais. Eu acho que tem que ser o esquema do Centenário 5, não por causa de times anteriores, mas por característica da equipe e também por a gente ter o esquema com três zagueiros, possibilitando a gente ter superioridade numérica pelo meio, porque hoje não é um 3-5-2, né? Hoje é o famoso 3-4-2-1, que é basicamente três jogadores ali na saída de bola, lá você tem quatro jogadores por dentro, dois volantes e dois meias, dois alas, e eu acho que fisicamente a gente tem jogadores muito preparados para fazer esse lado do campo, Canobi, o Coelho, o Julimar, são jogadores que podem tanto defender quanto atacar quando estão jogando como alas, e você ainda vai ter o centroavante. Óbvio, então, assim, acho que o esquema com três zagueiros distribui bem as peças, faz o Atlético ter superioridade numérica em zonas importantes do campo, só que agora a gente tem que pensar como jogar com esses três zagueiros, qual é a melhor maneira da gente se comportar com esses três zagueiros, que eu acho que no final das contas é o grande ponto para a gente refletir, porque eu acho que existem algumas consideráveis maneiras, até pela versatilidade dos jogadores que o Atlético tem hoje, porque, por exemplo, eu não vejo o Atlético abrindo mão do Esquivel no time titular, o Esquivel vai jogar de zagueiro ou vai jogar de ala? Olha, olha, olha um ponto que é fundamental. Eu, por exemplo, contra times que a gente é bastante superior, eu botaria o Esquivel de zagueiro. Eu botaria o Esquivel de zagueiro porque, em alguns momentos, mesmo jogando de zagueiro, o Lucas Esquivel, ele era uma peça que fazia o esquema do Atlético mudar de forma natural. Então, o Esquivel, quando o Atlético atacava, em alguns momentos ele virava um lateral que subia, em outros momentos ele virava até um ponto, porque ele ia para a ultrapassagem e o Canop fazia o movimento da esquerda para dentro. Então, você tinha mais gente atacando. Nenhum outro zagueiro pode oferecer isso, apesar do Gamarra chegar e mostrar que sabe jogar com bola também, né? Mas eu acho que o Esquivel é o cara que te dá mais fluidez. Então, quando você está jogando contra times mais fracos, tecnicamente, eu vejo o Esquivel como um zagueiro fazendo mais sentido. Eu acho que você continua se defendendo com uma linha de 5, o que é importante, ainda mais para uma defesa que vem de temporada e de estabilidade. Eu acho que quanto mais gente está defendendo, melhor. Se você for pensar na perspectiva da marcação por zona, o que é marcação por zona? onde a referência não é o adversário, a referência é o espaço. Então, se você tem 3 jogadores defendendo o espaço, é melhor do que você ter 2 jogadores defendendo o espaço. Eu acho importante a gente deixar isso claro. Aí a gente vai para uma perspectiva de, beleza, contra times mais ofensivos, ou mais ofensivos não, contra times mais acessíveis, é importante ter o Lucas Esquivel. Quem seriam os dois outros? Hoje eu não abro mão do Gamarra. Hoje eu acho que o Matheus Gamarra é titular absoluto da defesa do Atlético. Eu não tenho muitas questões em relação a isso. Acho que, tecnicamente, é o que vive o melhor momento. Acho que oxigena bem a zaga. Acho que tem as principais características para ser esse líder, tanto em questão de líder técnico, mas líder em orientar a zaga, em orientar a linha, em conduzir bem a formação da equipe. E você ter o zagueiro pela direita. Não acho que seja o Thiago, tá? Não acho que seja o Thiago. Acho que o Thiago, hoje, é muito mais um zagueiro central, até pelas distâncias que ele consegue percorrer. Se o Thiago Heleno for marcar em alta, qualquer atacante mediano de campeonato brasileiro cria um cenário que o Thiago Heleno não vai conseguir defender. Então, você fica numa posição de, ou você mantém um cacá. E aí, para mim, seria o mundo ideal você ter o cacá pela direita, a gamarra central e o esquível pela esquerda. Ou é o Pedro Henrique. Sei que o Pedro Henrique tem todos os poréns do mundo com a torcida do Atlético. Mas acho que, de alguma maneira, se mostrar mais maturidade, porque eu já falei para vocês, o problema do Pedro Henrique não é técnico, é mental. Mas se o Pedro Henrique mostrar mais maturidade, eu tenho certeza que ele se encaixa e se encaixa bem. Então, assim, um zagueiro rápido, um zagueiro de boa mobilidade, bom nos confrontos, ainda vejo ele como a melhor opção. Aí, acho que a gente tem que pensar em outro cenário. O Atlético jogando com três zagueiros de ofício. O Atlético batendo para três zagueiros de ofício, você adianta o esquível como o Alain, você pode jogar com o Fernando, por exemplo, também, não é uma grande questão, acho o esquível melhor que o Fernando. Aí, você pensa no seguinte, três zagueiros de ofício, você tem duas opções, levando em consideração que você não está contando com o Kaká. Ou você bota o Gamarra no centro e bota o Kaique pela esquerda, ou o Kaique pela esquerda e o Gamarra, ou o Kaique pelo centro e o Gamarra pela esquerda também, não vejo muita dificuldade nisso. Ou você bota o Thiago. Entre Thiago e Kaique Rocha, eu continuo sendo mais Thiago Heleno, tá? Entre Thiago e Kaique Rocha, eu continuo sendo mais Thiago Heleno. Eu sei que a torcida do Atlético está criando uma narrativa que não dá mais para contar com o Thiago Heleno, eu zero concordo com isso. Eu acho que a instabilidade da defesa do Atlético, ela não permitiu que a defesa do Atlético fosse suficientemente estável para proteger um zagueiro de 34, 35 anos. Mas com a defesa do Atlético melhorando, eu aposto nisso, não só pela chegada do Gamarra, mas pelo próprio Godoy, por saber que a gente tem jogadores que vão proteger e pressionar melhor à frente, como é o caso do próprio Canó, do Bastrano, enfim. Eu acho que o Thiago pode continuar sendo um zagueiro de imposição física, um zagueiro bom rebatedor, um zagueiro de uma liderança histórica ali. Então você pode ter Thiago Heleno, Gamarra e o Pedro Henrique, aí você teria no banco o Kaique e Beleze, que parece que é o caminho que vai acontecer. Óbvio que eu acredito na rotação permanecendo do Osório ao longo de toda a temporada, então a tendência também é que a gente tenha o Pedro Henrique revisando com o Beleze, que eu acho que faz melhor aquele lado direito, o Kaique revisando com o Gamarra e com o Thiago, em alguns momentos a gente pode jogar dois zagueiros também junto ao esquível, mas vejo o Atlético mais protegido, melhor distribuído e encaixando na proposta do Osório, né? Porque não adianta também a gente ter uma ideia e essa ideia não encaixar na proposta do nosso treinador, a gente precisa também encaixar da melhor maneira possível na ideia de Juan Carlos Osório, valeu meu pessoal? Quero saber se vocês concordam ou não com esse esquema de três zagueiros, se vocês acham que é a melhor opção ou não esse esquema de três zagueiros, valeu? Tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau.